Bom dia, vocês estão no canal Meu Jardim Vida Real e se você gostar deste vídeo deixa um curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos conversar aqui gente sempre de coisas boas, de plantas, de natureza, eu quero hoje estar mostrando aqui para vocês a minha Jade, uma delas né, eu tenho esta Jade aqui, como vocês podem ver na mesa do meu jardim, eu fiz este arranjo aqui gente, há muito tempo, acho que já tem uns dois anos que ela está aqui, eu até estou surpresa com o resultado, eu achei que não ia dar certo, eu plantei ela aqui provisoriamente, neste arranjo, porque ela está aqui ó, em um vidro, porque eu não tinha nenhum outro vaso disponível na época que eu plantei ela, e eu plantei aqui para ficar provisório, e o provisório já dura dois anos aqui, porque eu estou gostando bastante do desenvolvimento dela aqui, olhem aqui como está, é uma planta já antiga né gente, como vocês podem ver, olha a grossura do caule dela, que coisa mais maravilhosa que é esta planta gente, eu amo de paixão, e como eu estava falando, eu achei que não ia dar certo aqui gente, por ser um vidro né, e eu não tenho experiência assim com vasos que não tenham furos né, a água sai aqui apenas por esta parte aqui que rachou aqui, um tempo depois rachou aqui esta parte aqui deste vidro, e a água sai por aqui gente, mas é só esta saída de água que tem aqui, mas eu fiquei observando e vi que a planta continua bem, está se desenvolvendo muito bem, porque se eu perceber que ela está com algum problema, eu tiro ela daqui né gente, claro eu não quero perder a minha planta, mas como eu disse, ela está se desenvolvendo muito bem gente, e posso dizer para vocês que é uma das minhas jades preferidas que eu tenho aqui no meu cultivo, aqui ela pega um solzinho, está ficando com as bordas das folhas aqui, em um tom mais avermelhado, acho linda esta planta gente, deixa eu focar ela mais de longe aqui para vocês, olhem aqui, está vindo com brotações novas aqui, aqui também, está em plena atividade, aqui também brotação nova, e eu estou adorando aqui, vou deixar ela mais um tempo aqui neste vidro, porque ela está bem, a composição está muito bonita aqui gente, como vocês podem ver aqui, até tem umas outras plantinhas aqui com ela, que eu também coloquei aqui, e não sabia se ia dar certo, mas deu, Sedum Maquinoy, filhotes aqui da Gavoy de Estrela, Estrela Eacei, que está vindo com mudas novas ali, de uma decapitação que eu fiz nele, aqui também tem o Sedum Bronze, e o Rubro Tiquitum, também aqui, vindo com novas brotações aqui, o Rubro Tiquitum, então eu vou deixar aqui por enquanto gente, estas plantas, e eu estou achando que está ficando uma composição muito linda, estou bem feliz, vou mostrar outras jades que eu tenho aqui no meu cultivo para vocês, tá bom gente? Tenho estas outras jades aqui gente, vou mostrar rapidamente, lindas também, que estão aqui no chão, também são plantas bem antigas, olhem o caule grosso aqui, estas estão aqui no chão, gosto demais desta planta, vou mostrar algumas que eu tenho ali na calçada também, essas jades estão aqui na calçada, que eu tenho também na gente, esse jardim aqui na calçada, na frente do muro, e eu plantei várias jades aqui, como vocês podem ver aqui, todas estão bem bonitas, eu adoro esta planta, e este era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, beijos!